Música Qui c'è la scuola Il treno dove si mette? Eh Attraversa l'acqua Se va, quei capelli Vabbè vedere E io dormo Cos'è per tutti i capelli Sperto, sperto The next step Con la jefa, jefa Sai qui un sebo jefa, vero? La capa Eh C'è ambienza E' un po' E' un po' Il treno Il treno Il treno Il treno E' un po' Se você está divertindo ou não com o pietrinho? Sim. Sim? Mãe, tem um vermelho aqui. Você está divertindo, pietro? Sim? Por isso, pietro. Seva, por que você paga? Pietro, por que você paga? Eu pago. Minha perna. Minha perna, por que você vai fazer um bello shotinho. Dava, eu estou a prender o shotinho. Eu estou a prender o shotinho. L�리. Bom dia. E assim começamos um novo vlog. Finalmente, hoje podemos sair de casa. vacation. domingo eu não vou trabalhar hoje em dia assim que nos temos tomado o dia estou com minhas chefas uma saída com minhas chefas aqui estão os meninos vamos para um parque para que se divertam os meninos e também para escapar do calor da cidade temos vindo aqui a montanha e nada, depois eu vou fazer ver a Federica e seu chico que seria seu filanzato seu homo como dizem aqui não estão casados nenhum de essas duas parejas não estão casados Federica e Estefano e Irene e Jacopo nada, nos vemos mais por um momento porque estamos chegando em 3 minutos chegamos a esse sitio que já tenho um vídeo já já lhes fiz ver este lugar assim que estamos regresando para que os meninos se diviertan um pouco nada, nos vemos aí como se deve meter? Fai ver, Pietro, vai, fai ver como se faz, guarda. Alza su, alza su, 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 eccola. Visto? La passada, amore, te la devi levare. Con la chefa, l'altra chefa, la Federica, Jacopo. Vai, Pietro, bravissimo, Pietro, vai. Bea, vai Bea, bravissima. Belle visse, le già belle scocciare. No, uno, due, pronti via, vai, bravissima, vai. Salta, vagabonda. Seba, fai passare prima la maite, poi vai te, fai passare prima la maite, vai maite. Seba, aspetta la maite, vai amore, vai. Quanto non ne fai più, non ti fai più. No, non c'è solo questo. Quella gli piace buttarsi, vero? Sì, ma le vale la carrura e basta. Tanto non ne fa più altri. C'è solo questo per buschi. Quanti giri poteva fare? No, lo so, no, no, guarda, lo fa solo questo perché lo si impara anche. Non è che sto tanto a fare tanti discuti. Agrappati, amore, agrappati. Bravissima. Ce la fai a fare da sé? Prova da fare da solo, amore. Dove è Monte Amori? Dove è Monte? Non puoi andare là su? Sì, ci siamo provati. Dai, per l'altro ci sono tutti conosci ma non la fia che lo sbaglia. Allora, non è solo il problema d'Alessandro, anche tu. È quello. Siamo uomini, non c'è niente da fare. Poi ti racconto. Ci sei? Vai, amore, vai, monta su. Sì, è bello. Uno, due, no, senza. Metti piedi, metti piedi. Metti piedi, piedi, piedi. No. Bene, bene, bene. Bene, andiamo qui. Vai, viva. Vai, viva. Brava, viva. Tira sui piedini. Bravo. Viva. Viva. Buona, Sintia. Maite. Poi, vediamo, ok? Proviiamo, viva. Take in One, ma bene, oriamo diets. Depois eles vão subir para cima e fazer o percorso dos grandes. A cozinheira, quem tem a cozinheira? A coca? A pasta fredda? Pronti? Já estou errando, hein? Si? Você pensou mal? Ah, desculpe. L'ombra aranha! Vai, babo! Bea, você acha que você faz o não? Cade a metade? Você vê como é forte, babo? Eu quero sentir o grito de Tarzan, hein? O grito de Tarzan? A ver, você faz o record de Alessandro. Alessandro, 1 minuto e 58. Vamos, Stefano. 24 segundos. Você é quase a metade. Vai! Papá, é blu. Media dificuldade. Não vai direi a metade. Não vai direi a metade. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. 19, vai. 2 minuto e 58. É uma empatória. E aí? Uhul. Bambu, sem arreglari, né? Não, não. Olha aí. Olha ali, olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Vea. Olha ali. é andata bem, mas esse giro l'ha descansada a paura do papo, fa lì tifo não quero perder o papo você vai? o que é? si vai a fazer? ai 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 e vai o ritmo giusto quando hai un piede? e vai così vai devi provar a fazer assim Não é nada, Stefano, não é nada. Como se diz a filhola? Quando morre hoje. Uscite com os músculos da lì, eh? Vai, finis o tempo! Camina, Bea, camina, camina! Camina, camina Seba, camina, camina, camina. Camina, 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 mette em piede, bravo. Camina Pietro, camina, camina, em piede, bravo. Tu sai no Seba ali? Tu sai no Seba ali? One hour later. Eccola così pianino la deve tirare pianino brava vedi così pianino. Sì. Eccoci. Ari取, è fatto stasera. Sono stata io la prima. Attento Pietro eh. Ah! Patizionada lá vamos. Ah, eu sei como se... Ah, quase quase. Eu não vi o homem, garmão, não era um... Que amor! Ah, Stefano, vai! Maria, se o você vai lá primeiro... Ah, é, é... Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Eeeeeee Vai Reni Vai Reni Vai Reni Ehehehe Ehehehe Guarda vai Ehehehe Já faz? Ehehehe 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 E agora é a tensão Ehehehe 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 Spera quei vieni ti metti Non posso andare nel mio modo? Perchè non hai poi mangiare A me non ti amo Ma è così E lui è così Abbiamo il commentatore qui che fa Comenta tutto quello che fa Però mi da un po' più di brio No? Aqui estamos com o Estefano, o frizzante. Vou chamar a Franca agora. Aqui tem a chefa. Espero les haya gustado este vídeo. Ese día nos hemos divertido un montón. Ellos son mi grupo de amigos. Y la pasamos muy muy bien juntos. Comemos rico, reímos de todo. Y la pasamos muy muy bien ese día. Y la pasamos muy bien.